Então galera do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, beleza? Hoje que eu vou apresentar aqui para vocês é como vocês fazerem um amplificador de tensão com o LM358. Então recentemente eu estava bolando um projeto aqui em casa e eu precisaria amplificar essa tensão que é muito baixa para me poder mandar para outro comparador de tensão, para fazer alguns sistemas de proteção, certo? Então eu tive que fazer uma proteção com o LM358, que é um amplificador operacional. Na realidade ele tem dois dentro dele, um encapsulamento de oito pinos, beleza? A gente já está aqui com o datasheet aberto e eu achei interessante compartilhar com vocês esse projeto aí, né? Do amplificador de tensão. Lembrando que esse amplificador de tensão que eu estou fazendo é um não inversor, então ele não inverte a entrada. Aqui é no datasheet como eu estou mostrando aqui para vocês. A gente vai ver aqui uns dados mais importantes sobre ele, né? Como você pode estar vendo, ele tem dois amplificadores operacionais. Ele tem aqui uma tensão de trabalho de 3 volts mínimo até 32 volts. Isso é muito bom, porque ele dá para trabalhar com potências mais baixas. Lembrando, se você for amplificar uma tensão, vai ser de acordo com a tensão de alimentação. Um exemplo, se você estiver alimentando aqui com 12 volts, você só vai amplificar de 12 volts para baixo. Você nunca vai conseguir amplificar de 17 e 18. Lembrando, a tensão de alimentação é a tensão de alimentação. Não tem nada a ver com a tensão a ser amplificada. Então aqui, como vocês podem estar vendo, o pino 1 é a saída, o pino 2 é a entrada inversora, o pino 3 é a entrada não inversora, o pino 4 é o GND, certo? Terra, um ground. O pino 8 é o VCC, a entrada positiva. E como que são dois amplificadores operacionais dentro do mesmo encapsulamento, oito pines, no outro amplificador aqui, o pino 7 é a saída, o pino 6 é a entrada inversora e o pino 5, vamos dizer assim, o terminal 5 é a entrada não inversora. Beleza? Aqui é como que é dentro do componente, são vários transistores aí. Então sempre que você for montar algum projeto, eu indico fortemente que você pesquise o datasheet e estude o componente que você está utilizando, certo? Para que o seu projeto atinja uma boa funcionalidade ou que fique o mais perfeito possível, vamos dizer assim, beleza? Então tem aqui uns dados importantes também, como temperatura, toque a tensão, beleza? É muito bom você ler isso aqui para você saber o componente que você está trabalhando. E aqui está as relações de amplificadores que você pode fazer aqui, olha, o próprio datasheet, o próprio site, vamos dizer assim, dá exemplos de como você fazer os seus projetos. Então eles ensinam aqui a tensão de como calcular, certinho, né? Vamos dizer assim, lembrando que dá para você amplificar tanto corrente alternada como corrente contínua, você só precisa calcular o ganho. E o ganho é dado pelo próprio fabricante do componente aqui no seu datasheet, que seria essa relação aqui, tá vendo? 1 mais R1 sobre R2. Então R1 sobre R2 vai dar um valor e você vai acrescentar mais 1 e esse valor que sobra é o ganho. Então vamos lá que eu desenho aqui no Proteus para mostrar aqui para vocês. Eu não vou estar estimulando nada, beleza? Eu só vou mostrar para vocês no Proteus e a gente vai fazer o teste aqui na prática rapidão para vocês verem que funciona perfeitamente. Qualquer um pode fazer, é uma eletrônica básica e com certeza vai ajudar muito vocês aí. Então aqui no Proteus aqui eu desenhei aqui para vocês, é um amplificador de tensão não inversor, utilizando o CILM358. Lembrando que tem outro CILM358 também, tem o 1741, tem o OP07, então tem vários amplificadores operacionais que você também pode fazer essa amplificação de tensão. Lembrando que pode mudar as pinagens e pode mudar às vezes a fórmula como vai calcular o ganho, então vai depender de cada fabricante. Então por isso eu falo que é muito importante vocês verem o datasheet, beleza galera? Então aqui a gente vai fazer uma suposição básica, eu coloquei aqui uma tensão de 10 milivolts, então a gente vai amplificar essa tensão aqui, certo? E aqui a gente quer 1 volt, que esse 1 volt na saída, que esse 1 volt na saída pode ir para um Arduino, pode ir para outro amplificador operacional, pode ir para a porta de algum CI, certo? Porque você queira essa tensão amplificada, cuja essa tensão de entrada de 10 milivolts aqui não seja suficiente para poder trabalhar em outros CIs. Então você tem que amplificar essa tensão, certo? Para poder funcionar perfeitamente. Então aqui eu coloquei um resistor de 100K, na saída do pino 1, vamos dizer assim, são dois amplificadores operacionais, mas eu só estou utilizando um, o outro está parado no sistema, vamos dizer assim. Então na saída aqui a gente coloca um resistor de 100K, ele vai aqui, em realimentação, e vai aqui na entrada inversora do LM358, e eu coloquei um resistor de 1K, certo? Na entrada inversora com o negativo, e aqui está entrando 10 milivolts, vamos dizer assim, na entrada não inversora do LM358, e na entrada aqui que alimenta o LM358, ele está sendo alimentado com 12 volts, beleza? Aí pode ser outras tensões também, eu só simulei 12 volts, que é uma tensão bem genérica, vamos dizer assim. Então aqui o pino 4 está aterrado, que ele é o ground, o pino 8 ele é o VCC, então ele está no positivo da bateria ou da fonte, e a saída aqui eu tenho uma tensão de 1 volts. Então vamos dizer assim, qual que é o ganho para poder chegar em 1 volt? Então se você pegar aqui, aqui na calculadora rapidinho, você colocar aqui 100K, certo? Você vai dividir por 1K, que é aquele de resistor que está indo para o negativo, vai dar 100K, aí mais um que o fabricante pede para colocar, então o ganho foi de 101K. Então 10 milivolts multiplicado por 101 vezes de ganho vai dar 1 volt, 0,1 milivolts. Vamos ver isso aqui na prática, pegando aqui 0,10 milivolts multiplicado por 101 de ganho, então a gente vai ter 1 volt, 0,1, então está amplificado perfeitamente. Se eu quisesse fazer um ganho de 10, que é o que eu vou mostrar para vocês na prática, então aqui um ganho de 10, eu cataria esse resistor de 100K e colocaria aqui um de 10K. Então para quantos que iria esse ganho, para qual que seria essa tensão de 10 milivolts aqui? Então se você fosse pegar aqui, vamos até apagar isso aqui, então a gente vai pegar aqui 10K, certo? A gente vai dividir por 1K, é bem fácil esse cálculo galera, é bem fácil, esse projeto ajuda bastante. Vai dar 10 mais 1, a gente vai ter um ganho de 11, então vou usar um ganho de 11, porque tem um resistor de 10K aqui e vai ter como mostrar para vocês na prática, beleza? Então aqui a gente tem um ganho de 11, então se a gente pegar 11 multiplicado por 0,010 milivolts, a gente vai ter uma tensão de 110 milivolts, porque amplificou em 10 vezes, beleza galera? Então isso é muito bom, então ele é muito bom, que dá para abrir portas para vários projetos aí, com certeza eu vou usar muito o LM358 ou outros amplificadores operacionais no canal. Então se inscreva no canal, deixe seu like, fique ligado no vídeo que eu vou trazer muitos conteúdos interessantes com o LM358. E se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês aí, é um amplificador de tensão com a entrada inversora, que ela é um inverso dessa aqui, não inversora, ok? Então galera, isso aqui vai se aplicar para o ganho que você quiser. Se você não tem paciência ou você quiser um ganho ajustável, você pode sim, simplesmente colocar um potenciômetro aqui em cima, acho que é o R1. Aqui você colocando o potenciômetro aqui, de acordo com o que você vai mudando a resistência desse restore de 10K, vamos dizer assim que ele fosse um potenciômetro de 10K aqui, você vai ajustando o ganho. Então você pode deixar bem top aqui, se você tiver aqui 1V e você quiser 2, 3V, 10V, você pode ajustando aqui. Aí você não precisa ficar calculando caso você não queira, mas para você calcular é muito simples, você vai pegar o R1, que é o restore de cima, você vai dividir ele por R2, que é o restore de baixo. E o restore do que der, você vai acrescentar mais um, que isso daí foi dado na fórmula do fabricante do datasheet. E o resultado que dá é o ganho, então depois você vai pegar o ganho e vai multiplicar pela tensão de entrada, certo? E você vai ver a tensão que vai sair na saída, ok? Então vamos lá na bancada e ver como que esse circuito funciona na prática, então bora lá. Então aqui na bancada galera, como que vocês podem estar percebendo, tem ali um trimpotezinho onde eu vou deixar a tensão ajustada para 10mV, que é a entrada. Tem um capacitor de 100n, justamente com um capacitor de 470 para filtrar, presente do Wagner aí, valeu Wagner. Então está lá, estou amplificando o ganho em 11 vezes, porque eu estou utilizando ali um resistor de 10k, justamente com um resistorzinho ali de 1k. O ganho é 11, vamos dizer aqui que eu vou colocar 10mV, aqui vai sair 111mV, sente uns quebrados de milivolts, certo? Aqui estou alimentando com uma bateria de 12V, 7 amperes. Esse multímetro aqui da amostor vai mostrar a tensão de saídas, e esse aqui da minipa vai mostrar a tensão de entrada. Beleza galera? Então eu vou posicionar aqui no tripé, para a gente poder fazer os testes aí. Então o circuitinho é bem simples, e depois eu vou multiplicar, vou colocar esse resistorzinho aqui, é um resistorzinho de 100k, marrom, preto, amarelo, para a gente aumentar o ganho aí para 100 vezes, beleza? Para a gente chegar lá em 1V. Então vamos lá, que eu vou posicionar aqui no tripé. Então me perdoe galera, hoje a câmera não está comigo, então eu já estou trabalhando sozinho. Beleza? Então aqui já está na escala de milivolts, e eu vou colocar aqui o multímetro também na escala de milivolts. Então vocês reparem aí, que no multímetro da amostor, a gente tem lá aproximadamente 114.9 milivolts, porque aqui a gente tem 10.1 milivolts na entrada, beleza? Ajustando aqui nesse tripotezinho aqui, ele é um tripotezinho de 10k, para a gente mudar a tensão. Então a gente vai mudar aqui a tensão, aqui aumenta, mas já amplificou, passou da escala do multímetro. Então se eu colocar aqui, 5 milivolts, ele vai amplificar lá para 55 milivolts, 56, beleza? Então eu vou deixar aqui em 10 milivolts, aí depois eu vou colocar o restorzinho de 100k, para a gente ver a amplificação em 1V. Então tem que ir na mão aqui. Então beleza galera, deixei ajustado ali em 10 milivolts, na entrada do multímetro da minipa. Essa é a entrada que está indo para a entrada não inversora do LM358. E aqui na saída do pino 1, é a tensão aí, que eu falei para vocês que é o 110 milivolts, em alguma coisa, porque lá não mostra na calculadora, mas é a amplificação aí em 10 vezes. Como vocês podem estar vendo, funcionando perfeitamente aí, a etapa de amplificação da corrente contínua, pode ser feita com DC também. Agora eu vou colocar ali esse restorzinho de 10k, marrom, preto, amarelo, e a gente vai ver a amplificação aí em 100 vezes. Então vamos ver para quantos que vai essa tensão de 10 milivolts aí, beleza? Então lembrando, eu tenho que pegar e mudar a escala aqui. Poderia deixar em 2V, mas eu vou colocar em 20V, porque quando eu coloco em 2V ele apita. Então tem que tomar cuidado. Eu vou tirar, tirei o restor de 10k, sobe para 10V, porque ele vira quase um comparador de tensão, não vira mais um amplificador. Então vocês percebem lá no multímetro, que agora a tensão está sendo amplificada em 100 vezes. Então, porque está entrando 10 milivolts, está saindo lá 1.8 milivolts, o que era para estar 1.10 milivolts, certo? Então ficou assim galera, perfeita a amplificação. Então, que nem eu falei para vocês lá, se vocês colocarem um potenciômetro em um lugar daquele restor de 100k, vocês conseguem ajustar o ganho e vocês definem essa tensão que você quer aqui na saída, certo? De acordo com a tensão que está entrando. Então no caso aí está entrando 10 milivolts, sendo amplificado em 100 vezes, que está dando um resultado de 1.9 volts aí, beleza? É lógico, você nunca vai passar da tensão de alimentação, se você está alimentando com 12, certo? Você não vai conseguir amplificar para 3.14, abaixo da tensão de alimentação do componente, beleza? Então para fechar aqui, eu vou colocar 20 milivolts na entrada e a gente vê se vai lá para 2 volts na saída. Então vamos mudar aqui no sentido anti-horário, que a gente vê a tensão subindo lá. Então está lá, eu deixei ajustado no multímetro da minipa para 20 milivolts na entrada. Lembrando que está na escala de milivolts, vou focar aqui para vocês verem, na escala de 200 milivolts, estou entrando com 20 milivolts na entrada e aqui no multímetro da Unstall, vocês podem estar vendo lá, 2.15 volts. Então está aí na escala de 20 volts, corrente contínua, dando um resultado de 2,17 volts. Então é isso aí galera, um circuitinho fácil e básico para você fazer com o LM358 aí. É uma das opções para você fazer um amplificador de tensão bem confiável e muito útil no projeto de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se inscrevam no meu canal. Desde já agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal, que estão compartilhando o vídeo e isso me motiva a trazer conteúdos para vocês bacanas e de qualidade aí. Beleza galera? Então deixe seu like, se inscreva no meu canal, forte abraço e até o próximo vídeo.